Não sei se você quer falar desse assunto do problema que o Edu teve ou quer deixar para outra live? É melhor a gente deixar, porque isso aí vai dar pano para a manga, né? É, se dá pano para a manga, isso vai se estender muito, mas eu só vou dar uma pincelada, tá? Criou-se um conhecimento comum entre os proprietários dessa arma sobre essa história da dureza do projeto. Eu acho que não é nada disso. Mas para eu explicar por que eu acho que não é nada disso, vai levar mais tempo ainda. Então, deixa anotado com o pauta para a próxima. O Dany Bolongra, não quer algo aqui? Bolongra. Boa noite, senhores. Qual a melhor calibragem para a pistola? 355, 356 ou 357? E aí, Arada? Depende da arma, cara. Depende da arma. Padrão para 9mm é 355 pro projeto jaquetado. Tudo que você não usar que não for projeto jaquetado, você tem que experimentar. Em tese, projétil pintado, ele deveria seguir os mesmos quesitos que um projétil jaquetado. Mas nem sempre isso acontece. Para o projeto de chumbo, a gente sabe que aumenta um pouco. Então, para o projeto de chumbo 9mm, é consagrado que você tem que usar a medida 356 para você conseguir o mesmo rendimento. Ou o rendimento próximo do projeto jaquetado. A referência que você tem é sempre com o projeto jaquetado. Agora, com o projeto pintado, pelas razões que a gente acabou de explorar, não dá para você determinar, assim como você já tem esse conhecimento com o jaquetado e com o projeto de chumbo. Há uma maneira de saber, experimentando na sua arma. Exatamente. Porque, assim, a diferença em polegada de 355 para 356 e 357, ela é pequenininha. Ela não é uma diferença. É pequena, mas a diferença existe. A diferença existe e faz muita diferença. Não, eu não estou falando que não existe. Estou falando que a diferença, a medida é pouca. E é aquilo que a gente estava falando. Sobre qualquer coisa, você tem que experimentar para ver o que se adequa melhor ao seu equipamento. Porque, às vezes, pode ser melhor para um e pior para outro. É como você falou, a referência é a munição original jaquetada. Você vê, eu tenho uma jaquetada aqui que é de um fabricante, que eu acho que é o único que faz jaquetada. E você vê, você vai medir o diâmetro dele aqui. Deixa eu zerar aqui para falar certinho. 355. 355. Então, fica a hashtag, fica a dica para o fabricante. Patrocínio Valdo, que na próxima ele fala o nome.